A vida tem que continuar, sou Bruno Pereira, até as 8 horas da manhã, estou entrando na sua casa, sendo a sua companhia diária, ao lado dos meus amigos, das minhas amigas, levando a informação pra você toda paraíba, tá bom? Estaragem é conosco, Instagram da TV Arapuã, tá bom? Youtube também, TV Arapuã, e o meu é Bruno Pereira TV. Começa o programa falando de um caso revoltante, um estupro de um suspeito, foi preso dentro de um abrigo na cidade de Uiraúna, no sertão da Paraíba. O delegado, doutor Ilan Milton Simplício, conta os detalhes. Fato repugnável, abominável, ocorrido aqui na cidade de Uiraúna, quando um indivíduo de 31 anos de idade, o usuário de drogas, invadiu pelo telhado o abrigo de idosos daquela cidade, e lá praticou pelo menos um estupro, a suspeita provável de dois estupros em duas idosas. As duas idosas foram encaminhadas a um molde patos para a realização de exames sexológicos. Este indivíduo foi preso em sua própria residência pela Polícia Militar, horas depois do fato. Ao se examinar as câmaras do circuito interno do abrigo, ele foi reconhecido pelas pessoas que trabalham no abrigo e a Polícia Militar foi até a sua residência e deu voz de flagrante e o encaminhou ao plantão da Polícia Civil em Cajazeiras. Ele foi autuado em flagrante delito por crime de estupro, podendo pegar ele de 8 a 15 anos de prisão. Ele já se encontra na cadeia pública de Uiraúna, onde aguardará a audiência de custódia e, obviamente, a decisão da Justiça. Quando você pensa que já viu de tudo, você começa a semana se deparando com uma situação dessa. É uma situação extremamente revoltante, grave, que mostra até que ponto as pessoas podem chegar com a maldade. Fato concreto, ele invadiu um local onde só tem idosos e a suspeita é que ele tem abusado de duas idosas. Em se confirmando isso através da perícia, as idosas foram encaminhadas para o Instituto de Medicina Legal da cidade de Patos, onde lá está sendo feito todo o procedimento de exame para comprovação. Tamanha perversidade do cara fazer isso, né? Vamos aguardar, inclusive, Cacau, se o caso por telefone, voltar a falar ainda hoje com o doutor Ilan Milton, simplíssimo, para saber dele se já existe o... em quanto tempo só o resultado do exame, um casal foi preso...